É um jogo gravado no Monumento, o que daqui a pouquinho, o Júnior da Bola Roa, e a sétima rodada do Brasileirão, com 2024, São Paulo, em Interno Nacional de Porto Alegre, o jogo acaba das 18h30. São Paulo, com quinta posição, com 44 pontos, o Internacional, com oitavo, com 38 pontos. Devido a liberatadores, São Paulo vem com o time misto, mestrado, e a equipe do Internacional tentando chegar ao G6. Tem balada, com algumas vitórias seguidas, e tenta mantê-las aqui no mundo mesmo. 18.30, São Paulo, Internacional.